Eu vou fazer uma gravação de vídeo complementar aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, na prática, por que que é importante a gente entender qual que é a diferença entre corte sagital, coronal e axial, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, um exame de tomografia, tá? Então, se vocês observarem, aqui na minha tela principal, que é essa tela aqui, ó, vocês estão vendo que eu tenho um corte aqui, esse corte que tá aqui na minha tela, ó, eu vou começar a rodar ele pra vocês observarem, tá? Esse corte aqui é um corte axial, né? Imaginem o corpo humano, é como se eu pegasse o corpo humano, o corpo de uma pessoa, e fosse fazendo várias fatias como se fosse um pão de forma, né? Todo fatiado. Então, é um corte, né, axial, esse corte que eu tô rodando aqui na tela pra vocês, ó. Então, na tomografia, né, tomografia, ressonância magnética, a gente usa esses cortes pra gente poder estudar o corpo. Então, por exemplo, eu vou falar aqui algumas estruturas, só que vocês vão aprender lá no final do curso, tá, gente? Eu só tô mostrando pra exemplificar na prática no que que a gente usa, tá? Então, aqui eu tenho um exame de tomografia, ó, você tá vendo essa parte mais clarinha aqui, é o baço, esse redondinho aqui é a artéria aorta, é a principal artéria do corpo, que faz a distribuição de sangue pra todos os órgãos, aqui eu tenho o estômago, desse lado aqui o fígado, tá? E esse que tá em volta, mais cinza, mais escuro, que vocês estão vendo aqui, é o diafragma do paciente. Conforme eu vou descendo, vai aparecendo outros órgãos, ó. Aqui eu tenho o rim direito, tá, o rim esquerdo, né, e todos os órgãos abdominais, ó, intestino, tá vendo? Essa parte mais escurinha aqui, ó, esse aqui é o intestino, tá? Então, observem que esse corte aqui é um corte axial, né, é como se eu pegasse o corpo de uma pessoa e fosse fazendo várias fatias. Se vocês observarem aqui, ó, desse lado, né, vocês estão vendo aqui que tá escrito, ó, sagital, né, é o tipo de corte também, né, é um corte que a gente faz na transversal, é quando divide o corpo em lado direito e esquerdo, né, e aqui eu tenho um corte coronal, divide o corpo em anterior e posterior. Então, ó, vou passar todo o corte axial, vocês vão observar, né, cheguei até o final aqui do abdômen, aqui já é o final do abdômen, né, a sínfise pública aqui já no final, né, e vai mudar agora pro corte, ó, esse corte que a gente tá começando a ver aqui, ó, é um corte coronal, como se eu tivesse vendo a parte anterior do paciente. Então, aqui tem todos os órgãos abdominais, tá? Aqui, ó, vou avançar um pouquinho, ó, aqui tem todos os órgãos abdominais, né, aqui eu tenho o baço, né, o rim esquerdo, o rim direito, aqui eu tenho o fígado, né, e aqui já começa a aparecer a coluna do paciente, ó, coluna lombar, né, então se vocês observarem, esse corte aqui é um corte coronal, ó, são cortes coronais, é como se eu pegasse o paciente e fosse fazendo várias fatias, né, separando a parte anterior e a parte posterior do corpo, né. Se eu continuar avançando o exame, ó, repara que vai aparecer o corte sagital, ó, é o paciente de lado, é como se eu dividisse ele em lado direito e lado esquerdo, ó, aqui tá, a coluna tá aqui, né, e aqui tá a região do abdômen, né, então esse corte aqui é um corte sagital. Se vocês observarem, cada vez que eu vou mudando aqui na minha tela, ó, ele vai mudando pra mostrar em que altura tá a linha, eu vou voltar lá do início pra mostrar, ó, isso aqui é o corte que eu falei no início, é o corte axial. Então, observem aqui, ó, no corte axial, se vocês observarem, tem duas linhazinhas azuis aqui, tanto no corte sagital, quanto no coronal. Então, conforme eu for descendo, se vocês observarem, a linhazinha tá descendo também, ela tá mostrando justamente em que altura está esse corte que tá na minha tela principal. Então, essa linha azul aqui, ó, ela demonstra em que altura, né, do paciente, em que região do paciente, tanto em sagital, quanto em coronal, está esse corte axial que tá aqui na minha tela, tá? Ó, conforme eu vou descendo, vocês vão observar que ali vai mudar, ó. Pera aí. Deixa eu voltar aqui pra ferramenta de... Ó, conforme eu vou descendo, repara que aqui também vai descendo, ó. Tá vendo? A linha azulzinha aqui do canto, ó, ela vai acompanhando, né, conforme eu vou rolando a tela. Repara que a hora que ela chegar lá embaixo, os cortes aqui vão mudar, ó. Chegou no final, tá vendo? Então, agora eu tenho o corte sagital aqui e um corte axial aqui, ó. Tá? Então, o que que vai aparecer na minha tela? Vai aparecer um corte coronal, ó. Tá? Esse corte que tá na tela aqui, que eu tô rolando, é um corte coronal. Você repara, ó, que a linha azul agora, ela divide o corpo aqui, ó, em anterior e posterior, ó. Anterior e posterior. Então, ela demonstra em que altura está esse corte coronal. Ó, tá? Conforme eu for rolando até o final, vai começar a aparecer o corte sagital, ó. Então, se você observar, o corte sagital tá dividindo o corpo em lado direito e esquerdo. Vou rolando, olha aqui, ó. Tá? Então, se você observar, ó, o corte, ele vai, a linha vai andando, né, e a gente vai observando aqui os cortes, o corte, né, a progressão do corte, no caso. Então, aqui, ó, se eu olhar aqui no corte axial, eu tenho, né, o lado esquerdo e aqui o lado direito. Mesma coisa aqui, ó. Aqui eu tenho o lado esquerdo e aqui eu tenho o lado direito. Tá? Ah, mas vocês vão falar, ah, mas por que que tá invertido? Gente, no raio-x é invertido os lados mesmo. Depois vocês vão aprender isso lá em técnicas e procedimentos, tá? O lado, o lado direito do paciente sempre fica à esquerda de quem observa porque a gente tá olhando o paciente de frente, sempre de frente, tá? Então, olha aqui, ó. Então, eu tô mostrando na prática por que que é importante a gente entender o que que é um corte coronal, o que que é um corte axial, o que que é um corte transversal, tá? A gente utiliza isso na tomografia, utiliza isso na ressonância magnética, né? Então, é importante que a gente entenda bastante a anatomia, conheça bastante a anatomia porque agora pra vocês, vocês vão olhar aqui e não vão ver nada, né? Vocês vão olhar pra essas imagens e ficar desesperado, vão achar que nunca vão entender isso, mas ao longo do curso, no final do curso, quando chegar nos últimos meses de curso, vocês já vão conseguir olhar pra uma imagem dessa aqui que tá aparecendo na minha tela e vão conseguir identificar as estruturas, tá? Não se assustem porque isso tudo a gente vai aprender ao longo do curso, tá? A gente consegue aprender. Eu também, quando eu comecei a fazer o curso de técnico em radiologia, eu achei que eu nunca ia conseguir identificar esse monte de manchas cinza aqui e a gente consegue, tá? No final do curso, vocês já vão conseguir olhar pra uma imagem dessa e já vão conseguir entender direitinho tudo que tá... quais são, pelo menos, as principais estruturas, né? que é o conhecimento suficiente pra gente ser capaz de fazer os exames corretamente, tá bom? Então, eu vou colocar o vídeo aí disponível pra vocês e se alguém tiver mais alguma dúvida, é só me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Grande abraço pra vocês e bons estudos! E aí E aí